As declarações foram feitas esta manhã à margem de uma reunião de procuradores em Luanda. Hélder Pitagros, o Procurador-Geral da República Angolano, revelou que o trabalho está a ser feito em sintonia total entre as autoridades judiciárias de Angola e de Portugal, mas sobre as investigações nada adiantou. Em dezembro do ano passado, o Tribunal Provincial de Luanda decretou o arresto de contas bancárias pessoais da empresária, bem como do marido e de duas outras pessoas e ainda de nove empresas detidas por Isabel dos Santos. A empresária angolana é investigada por crimes de branqueamento de capitais.